Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte. Hoje eu vim falar pra vocês sobre a Dominar 160 e a 200 que no Festival Interlagos já tinha sido anunciado que elas iriam ganhar umas pequenas mudanças, né? Algumas coisas a mais e também em relação a preço. Tava tudo meio conturbado, mas quem acompanha o canal já sabia que os preços iriam mudar. E eu tô aqui pra falar pra vocês que a mudança acabou de acontecer, meus amigos, exatamente. Eu não vi ninguém falando a respeito, tanto que ontem foi um dia muito corrido, não deu pra mim falar a respeito, mas tô aqui hoje pra trazer informação pra vocês e deixar vocês o mais antenado possível. Então, meus amigos, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha da bajagem aqui no Brasil. Você acha que era o momento certo de ter um aumento? Será que essas mudanças justificam o aumento que teve? Comenta aqui embaixo que a gente vai trocar uma ideia que pode ter certeza que a bajagem assiste todos os vídeos que tem aqui no YouTube, ainda mais em relação à marca, beleza? E, mais uma vez, se você precisa de um seguro, correto Santana aqui na descrição. Dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá. Fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora, meus amigos. Bom, então, como vocês estão vendo aqui, a gente já tá no site Motul. E olha só pra você ter uma ideia como que funciona, né? Como que a propaganda é a alma do negócio, tá? Não tem nada de errado que eu vou falar isso agora. Isso aqui é uma estratégia de marketing. Tá tudo certo. Outras empresas usam também. Mas é mais pra gente ter uma noção de como que é o trabalhar dessa galera, né? Como que funciona toda a questão de marketing e divulgação aqui no Brasil. A gente pode ver que aqui já tem outro artigo patrocinado no site Motul. Até um dia atrás, um dia ou dois atrás, se eu não me engano, o artigo patrocinado que tinha era em relação ao preço congelado da bajagem. Olha só, já mudou tudo, né? Todo aquele tipo de abordagem. Inclusive, eu trouxe um vídeo um tempo atrás falando a bajagem tá de parabéns. Até agora não teve aumento de preço. E aqui já tá a mudança, tá? Já mudaram a postura. Então, eles mudaram o preço das motos. A Dominar 160, na minha visão, ela ainda ficou mais barata porque ela estava por 17,5 e agora já está por outro preço. E depois a gente vai no site oficial da bajagem aqui no Brasil. Então, vamos abrir aqui a matéria pra gente já entender. E aqui já começa daquele jeito, né? Bajagem Dominar 200, Dominar 160, 2025, evolução da moto mais completa da categoria, tá? Referência do segmento, a moto ficou ainda mais moderna com o sistema de ABS de duplo canal. Motor é mais potente da categoria com 17 cavalos. Aí, um tempo atrás, surgiu uma galera falando que a moto, ela iria ganhar o sistema Full LED, mesmo nós antecipando que não ganharia. Ela ganharia somente uma adaptação ali no ABS de duplo canal e novas cores, tá? Quem acompanhou o canal aqui sabe que nós aqui do Garage Notícias temos uma assertividade muito grande em relação da bajagem. E aqui já está algumas fotos pra comprovar justamente isso, tá? Na cor branca, Dominar 160. Olha só na cor vermelha, que coisa... Ficou bonito, né? Eu não sei se já tinha na cor vermelha, mas, como vocês estão acompanhando nas imagens, é uma moto, sem dúvidas, muito completa e agora, né? A mais segura da categoria também, além de mais potente, é a mais segura com ABS de duplo canal. Tem gente que negligencia isso, fala que não... né? Isso não importa, que não sei o quê, mas tudo que é segurança a mais é muito bom a gente salientar aqui, né, meus amigos? E também, a gente pode ver que em relação a preços, E aquele Salomais, que o preço da moto era 17 mil, se eu não me engano, era 17 mil e quatrocentos reais, lembra? A versão antiga, e agora, já está por 16 mil e novecentos, isso a Dominar 160. Vamos dar um pulinho no site agora da Bajaj para ver tudo certinho? Bom, como vocês estão vendo aí agora, estamos aqui no site da Bajaj, no Brasil, tá vendo? Bajaj.com.br e já começa a apresentação aqui no site, Dominar 160. já foi atualizado, tá vendo aqui na cor vermelha, e também temos a 200. Lá no site Motul, só mostra, por enquanto, a Dominar 160 por 16 mil e novecentos reais. E agora, ela já tem, né, o ABS de duplo canal, e agora uma atualizaçãozinha no painel, que foi assim, bem, eu não sei se foi só a Dominar 200, eu não consegui achar todas as informações, na verdade, mas a 160 ganhou um ABS de duplo canal, e ela diminuiu de preço. Aqui no site, tá por 16 mil e novecentos reais, olha só, 16 mil e novecentos reais a Dominar 160. E a gente pode ver que a Dominar 200 ainda recebeu a cor preta, ABS de duplo canal também, mas é a mesma moda. Vamos ver aqui as novas cores, tá? A gente pode ver que a cor vermelho com cinza escuro também ficou muito bonito, né? A gente vê aqui preto e vermelho, essa cor aqui ficou fenomenal, mas eu não sei vocês, mas eu gostei a branca e vermelho e também a azul com cinza ali, um cinza meio azulado, né, por assim dizer, e também ficou muito bacana essa nova cor. E é um novo preço também, né? Aqui já fala mais sobre o torque, sobre o desempenho, o site da Bajaja aqui no Brasil tá de parabéns, tá muito bem otimizado. Quem trabalha com linguagem HTML pra formular site, sabe como que esse site aqui tá bem otimizado, tá? Inclusive, a gente não vê sites bons assim nem nas marcas que já estão aqui no Brasil, vulgo a Raudiu, por exemplo, o site da Raudiu é bem problemático, tá? E aqui tá mais, né, os detalhes da Dominar 200 que já desmistifica todo aquele, tudo que vem falado por outros canais falando que viria, né, Full LED, que viria com o novo painel, bem que podia ter vindo, já, né, meus amigos? Eu vou mostrar pra vocês a diferença da nossa Dominar 200 brasileira pra Dominar 200 e 160 indiana, vem comigo. Só não consegui imagens melhores, mas aqui tá o exemplo, tá, do novo bloco do farol que foi adicionado na linha NS lá nos mercados, né, europeus, indianos, e aqui no Brasil ainda se manteve o design antigo, tá vendo? Olha aqui, esse bloco do farol, meus amigos. E também temos a imagem, né, de como ela ficou aqui, ó, ela só ganhou essa cor aqui no Brasil, tá? A cor veio, mas o resto das alterações como o painel mais completo e também iluminação Full LED não veio dessa vez, mas veio a cor e o ABS de duplo canal, que nada mais é que o sensor já tava na moto, precisava só do módulo ali pra ativar o ABS na moto e já deram esse aumento, né, se eu não me engano, a Dominar 200 tava por 18.990 e agora tá por 19.990 reais. E aqui tá uma foto de como ficou o painel lá na Índia, olha só o painelzinho que massa, meu irmão, o painelzinho ficou da hora, né? Saiu misto de analógico com digital e entrou esse novo painel totalmente digital que na minha opinião tem até o sistema de navegação, olha só que beleza, na minha opinião esse painel poderia muito bem já ter chego aqui no Brasil, mas, como sempre, não foi dessa vez. Então é isso, meus amigos, esse foi um vídeo pra vocês pra já pra desmistificar se é que existe, né, todo esse mistério que tá em cima da linha Dominar 160 e 200 que tinha muitas pessoas falando que iria ganhar mudança X, mudança Y e não, tudo que nós já havíamos antecipado pra vocês e também já teria, já tinha sido falado no Festival Interlado se cumpriu, meus amigos. É isso, Dominar 200 e Dominar 160 com nova precificação e ABS de duplo canal aqui no Brasil. Modos mais completas e mais seguras pro nosso mercado brasileiro. Pra mim, é o que importa. Tamo junto, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo pra dar uma é nóis. Fui, fiquem com Deus, até a próxima.